Eu me inscrevi porque eu amo o mundo fitz e vou adorar representar essa empresa, essa rede que incentiva quem quer ser atleta. Eu quero vestir a camisa porque eu tenho um sonho de ser atleta futuramente e eu acho que vai ser um ponto inicial para mim participar desse concurso que é muito, muito conhecido e eu quero muito participar. Obrigado.